Editorial da Folha afronta a nossa soberania e deve ser repudiado. A quem interessa Petrobras, BB e Caixa privados? Certamente não ao povo brasileiro, escreveu o deputado nas redes sociais. O deputado federal Lindenberg Farias criticou o editorial da Folha de São Paulo deste domingo, que defende a privatização da Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Empresas que desempenham papéis cruciais para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Em uma postagem na sua rede social ex-antigo Twitter, o parlamentar destaca que a Folha escancara os interesses privados sobre ativos estratégicos do país. A quem interessa Petrobras, BB e Caixa privados? Certamente não ao povo brasileiro. O editorial é uma clara afronta a nossa soberania e deve ser repudiado, pontuou Lindenberg no texto. A Folha faz o editorial mentiroso hoje para defender a privatização da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa. As estatais são lucrativas e deram retorno bilionário para a União em 2023. O editorial mente ao dizer que a maior parte do brasileiro é a favor das privatizações, que as privatizações são sucesso e que as empresas públicas são custosamente mantidas pelo Estado. A Folha escancara os interesses privados sobre ativos estratégicos do país no setor do petróleo e gás e também do sistema financeiro. A quem interessa Petrobras, BB e Caixa privados? Certamente não é o povo brasileiro. O editorial é uma clara afronta a nossa soberania e deve ser repudiada. A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffman, também criticou o editorial e afirmou que o entreguismo da Folha evidencia que o jornal está a serviço de poderosos interesses, mas não do Brasil. Também nas redes sociais, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento, Ricardo Capelli, disse que a Folha era um país dirigido pelo rentismo parasitário e que o jornal paulista se rendeu à extrema-direita neoliberal. Perfeito. E é esse o cenário que nós vivemos. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix, além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros, temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente, no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro, de comédia, com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próspera, gente. Não próxima, longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.